Você pode aprender a programar em 3 meses, se você se dedica todo dia, estuda lá 6 horas por dia, você aprende a programar. Mas você aprende a programar um pouco. Você tem um pontapé inicial, você entra, né? Se você tiver uma estrutura mais formatada, aí é mais rápido. Sei lá, se algum instrutor te mostrar o caminho das pedras, se encurta tempo. Porque também tem esse problema, né? Encontrar a informação correta. Aí você gasta mais tempo também tentando encontrar a informação correta. Mas supondo que você já tenha, sei lá, 3, 6 meses, você começa a entender. Você começa a entrar em gatilhar. Eu recebo mensagem de muitos alunos que estão na empresa, formados, que realmente conseguiu a vaga. Eles falam depois de um ano do seu curso, eu realmente me formei. Realmente eu estou trabalhando. Já estou pleno hoje. Depois de 3 anos, por exemplo. Eu tenho mensagem de gente do passado. 2019, o cara volta hoje pra falar. Cara, queria agradecer que o seu curso realmente me colocou como pleno agora. Entendeu? Aí ele nem falou nada de júnior, nem falou de estágio, não falou nada. Então, quer dizer, tem feedback de gente que já aconteceu, mas eu não tenho necessariamente o time que isso aconteceu. Mas eu sei que em 3 meses, assim, você não vai virar sênior nem pleno. Você vai ter ali uma chance de entrar no mercado pra mostrar que você sabe. Porque assim, o júnior e o estagiário não tem exigências mirabolantes, como fazer um projeto complexo, cheio de banco de dados, não. E vai te pedir um entrevistador, o básico pra você corrigir bugs, né? Geralmente o júnior é o cara que corrigir bugs, né? Bugs pontuais. Então, se você sabe corrigir bugs e criar alguma coisa palpável que ele olha assim e fala, ó, isso aqui ficou bom. Aí as chances suas são maiores, né? Maravilha. Então, quer dizer, qualquer treinamento, qualquer... Assim, os meus vídeos dos meus treinamentos, eles têm mais ou menos uns 40 minutos, quando é assunto complexo. Os menores são em 10, mas aí eu fatio ele um pouco mais. Por quê? Porque as primeiras versões dos nossos cursos eram uma hora, uma hora e meia. Uau. E aí as pessoas achavam cansativo. Aí eu pego essa uma hora e meia de vídeo em três vídeos de 30 minutos, que é a mesma sequência, dá a sensação que tá menor, mas, sim, é a mesma coisa. É. Se você for parar pra ver. Só que você pausou e deu pãe na outra tela. Ah, inclusive, o treinamento que o Thiago tá falando, um deles que eu conheço de perto, do Android que eu conheço, é o Android Express, pessoal. E o treinamento, o Android Express tá na descrição, mas o que a pessoa vai aprender lá, exatamente? Aprende o Potring, você vai criar cinco projetos completos, não é aplicativo bobinho, firulinha não, porque o entrevistador não quer saber disso, ele quer saber de algo palpável, então vai ter apps desde réplicas de redes sociais completas, até aplicativos de múltiplos filmes, enfim. Tem bastante ideias que eu utilizo no dia-a-dia pulverizado em alguns projetos ali dentro, né? E também você vai ter um guia pra você sair do zero até o sênior, que é um guia mais detalhado, que foi a minha trajetória, funcionou pra mim, funcionou pra pessoas que eu treinei, porque eu já contratei pessoas, já fui team leader, e eu treinando elas, pessoalmente funcionou, então isso tá informatado em vídeo, então você vai ter meio que, é como se tivesse tirado o meu cérebro e colocado em vídeo. do ponto de vista de mentalidade, como você evolui, né?